Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo nós vamos falar quanto rende R$ 55 mil lá no Tesouro Selic. Sim, vamos falar sobre quanto rende R$ 55 mil no Tesouro Selic dentro de um ano, uma média mensal e também quanto será a rentabilidade real, ou seja, a rentabilidade acima da inflação utilizando o Tesouro Selic. Então vamos fazer essa simulação mostrando esses três dados para você, de R$ 55 mil no Tesouro Selic. A única coisa que eu peço para você é a moedinha de troca que vem aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Qualquer dúvida sobre esse vídeo, sugestão aos vídeos, ou qualquer dúvida sobre investimentos, escreva nos comentários, vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Então bora até lá agora mesmo, sem enrolação, bora fazer a conta então aqui. Quanto rende R$ 55 mil no Tesouro Selic? Primeira coisa, vou mostrar aqui, utilizando o Tesouro Selic 2025 como o... para o nosso cálculo, no caso aí, certo? Lembrando que o vencimento dele é em 2025, estamos fazendo uma simulação para um ano do Tesouro Selic, onde ele tem uma rentabilidade taxa Selic mais 0,09, ok? Então bora lá. Taxa Selic atual 13,75%. Sim, ontem, dia 13 de agosto, subiu 0,50, né? Então foi para 13,75. O Tesouro Selic, então, ele rende os 13,75, é a taxa Selic, mais o 0,09 ofertado, menos 0,20. O que é ser menos 0,20? É a taxa de custódia da B3, né? Para títulos do governo, então, né? Para títulos do Tesouro aí. Dando então 13,64% ao ano nesse momento. Então agora nós vamos fazer a conta aqui, quanto renda em um ano, média mensal, e quanto vai rentabilizar sobre a inflação. Então vou pegar a calculadora e bora lá. Então 55 mil reais mais 13,64, dá 62.502, menos o investimento inicial, 55 mil, sobrando 7.502 reais. E aí, nós temos um detalhe, né? Esse 7.502 já é o meu lucro? Não, por quê? Porque se trata do investimento ao qual nós temos alíquota de imposto, sim, a ser pago. E aí essa alíquota de imposto, né? Que é descontado nesse 7.502, ela depende muito do prazo do investimento, né? Quanto tempo ficou investido. Nessa nossa simulação é de um ano, então é 365 dias aí, né? Então ela se encaixa na alíquota mais de 360 dias e menos 720 dias. Consequentemente, é uma alíquota de imposto de 17,5%. Então vamos descontar aqui o imposto. Menos 17,5%. Então, sobrando 6.189,15. 6.189,15. Beleza? Então, 55 mil reais agora em um ano no Tesouro Selic vai dar 6.189. E quanto dá isso em média por mês? Veja, eu vou dividir por 12 para nós ter uma noção da média mensal. Porém, tem uma informação muito importante que é a seguinte, tá? Como se trata de um investimento que tem juros compostos, né? Como ele tem juros compostos, então quer dizer que quanto mais tempo passa o investimento, mais ele cresce. Então, nessa média, nós temos, por exemplo, o primeiro mês vai render sobre 55 mil. E o décimo segundo mês vai render sobre 55 mil mais o rendimento dos 11 meses anteriores, né? Então, dá essa média de 515. Primeiro mês dá uns 400 reais e o décimo segundo dá uns 630 reais, mais ou menos, tá? Só para você ter uma noção. E aí, agora, quanto é a rentabilidade, então, do Tesouro Selic sobre a inflação? Então, a rentabilidade real é pegar o quanto está rendendo o Tesouro Selic, 13,64, descontar a alíquota do imposto utilizado, como é para um ano, né? Então, é 17,5% no imposto, menos a inflação do momento, né? Que em 2022 está cotado para fechar em 7,20. Então, nós vamos pegar aqui 13,64, menos o imposto, 17,5, dá 11,25, menos a inflação, 7,2. Vai dar 4,05%. 4,05% de rentabilidade real, tá? Então, peço para você vir aqui embaixo, curtir o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando que qualquer dúvida, pode escrever nos comentários. Grande abraço, até o próximo vídeo.